Fala brindeiros de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Olha gente, você que curte o canal da Max Alções, vamos aí de mais uma dica super importante para vocês. Como todos nós sabemos que o copo degradê está em super alta, tá? Meu câmera, filma aqui os produtos que acabamos de personalizar. Cada produto mais lindo que o outro, vamos lá? Olha essa taça como está lindíssima, perfeita. Olha o glamour desse copo, gente. Lindíssimo, hein? Rosa pink, bem bacana. Vamos mostrar aqui também essa caneca de chope, muito linda. E olha só esse copo euforia como está perfeito também. Então aproveitando a oportunidade, que tudo está muito lindo, a gente precisa mostrar isso para você. Novas técnicas, tá? Novo aprendizado. Então vamos com mais aqui uma dúvida. Tem muitas pessoas que dizem, ah, mas é isso. Quando eu vou personalizar o meu copo jateado, ele fica claro, ele fica marcado. Vou deixar aqui algumas dicas para você, tá? Estou utilizando aqui o papel 90 gramas, qualidade premium. E uma das primeiras dicas, gente, é sempre cortar a arte com o papel passando um pouco, tá? Olha só, esse é um copo de 350 ml. E a arte, ó, você coloca ela aqui na borda, descendo. Sempre ter o cuidado de não personalizar a parte da cor jateada, ok? Sempre personalizar nessa corzinha mais clara. Então vamos aqui fazer um teste para vocês verem como vai ficar essa personalização. Estou utilizando aqui a faixa 360 premium. Só lembrando que é só uma passada, tá, gente? Uma passada apenas, ok? Por que só uma passada? Porque o produto que é aplicado no copo, ou seja, o jateamento que é aplicado no copo, ele torna-se o produto mais sensível, ok? E se eu passar duas vezes ou três vezes, vai tirar esse efeito do jateamento que é tão bonito. Então, só uma vez, tá? Então vamos ver como ficou. Ó, saiu tudo. Ficou perfeito, ok? Então segue aí mais uma dica da Max Soluções para você. Só lembrando que a faixa 360 premium está com a temperatura de 250 graus, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.